Silvio Ferreira da Academia do Hardware Se você chegou até aqui, é porque está interessado em conhecer o nosso treinamento. Por isso, lhe peço 5 minutos de sua atenção. É o tempo máximo que esse vídeo terá. Por isso, não pule esse vídeo. Vou lhe apresentar uma grande oportunidade. Primeiro, entenda que a Academia do Hardware não é um simples curso. Ele é um meio. Um meio para você começar o seu próprio negócio. Um meio para você aprender uma nova profissão. E um meio para você absorver muito conhecimento. E segundo, a Academia do Hardware é o único curso do Brasil que vai te permitir aprender manutenção de notebooks, computadores PCs, impressoras laser, impressoras jato de tinta, redes cabeadas e sem fio, sistemas Windows, Linux e MicroTik. Esse mercado cresceu muito nos últimos anos. Principalmente a área de manutenção de notebooks e impressoras. Ninguém joga uma impressora ou um notebook no lixo simplesmente porque deu algum defeito. É neste ponto que poderá entrar você, depois que se tornar um técnico, para consertar esses equipamentos. Fazer manutenção de impressoras, por exemplo, é relativamente fácil, depois que se aprende. E é isso que a Academia do Hardware vai te garantir. Impressoras tem milhares e milhares em praticamente qualquer cidade do Brasil. E sabe o que é melhor? Impressoras dão muitos problemas. O que é ótimo para os técnicos. E sabe o que é melhor ainda? Mais de 90% dos problemas em impressoras são causados simplesmente por falta de limpeza do equipamento. Ou é uma peça que tem que ser trocada, ou é uma limpeza que tem que ser feita. Simples assim. E principalmente na área de impressoras está faltando técnicos. Tem cidades que simplesmente não há técnico de impressoras. E é aqui que está uma grande oportunidade de você sair da frente. Quem sai da frente bebe água limpa. E entenda isso. Não é difícil aprender. Só será difícil se você colocar na sua cabeça que é difícil. Então, meu amigo ou minha amiga, que tal se tornar um técnico profissional de primeira linha e ganhar dinheiro com isso? E o melhor, você terá todo o aprendizado para montar seu negócio em sua própria casa ou em um pequeno espaço que você tenha disponível. Conheça e participe do nosso curso online Academia do Hardware. Você irá aprender tudo o que é necessário para começar a sua oficina de manutenção e se tornar um técnico profissional de primeira linha. Além de aprender sobre a parte técnica de hardware de notebooks e computadores PC, você também terá todas as orientações de como e quanto cobrar, como lidar com clientes, como fazer orçamentos, garantia, como divulgar seu negócio e captação de clientes. No curso Academia do Hardware, você vai aprender montagem e manutenção de notebooks, montagem e manutenção de computadores PC, manutenção de impressoras laser e jato de tinta, montagem de redes cabeadas, montagem de redes sem fio, instalação e configuração de sistemas Windows, Linux e MicroTik, e como montar e gerir sua oficina a partir de sua casa ou qualquer pequeno espaço que você tenha disponível. E o melhor, você pode estudar no conforto de sua casa em qualquer dia e horário. O acesso ao curso é vitalício para sempre e com certificado de formação no final. E o curso não possui mensalidade. Você pagará apenas um pequeno valor para participar. Não perca essa oportunidade. Ela está batendo na sua porta. Oportunidades não aparecem todos os dias. Oportunidades não esperam, apenas passam. Por isso, essa você não pode deixar escapar. Não perca tempo. Garanta já a sua vaga. Faça a sua inscrição agora. As vagas são limitadas.